Bom dia para oferecimento Fibra, a única odontologia nota máxima do Norte do Brasil. Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, seis em ponto. Hora de levantar da cama e feriado para aproveitar melhor o dia, mas só depois do jornal, tá certo? Depois que a gente repassar todos os detalhes, principalmente os serviços, né, Márcio? Do que abre, do que fecha, para você poder aproveitar melhor. Bom dia para você. Bom dia, Thaís. Bom dia a você que nos acompanha neste feriado, delinefinados e lá fora a gente vai acompanhar como é que o dia começa aqui na região metropolitana. Câmera panorâmica mostrando o início de manhã com muitas nuvens, diferente do que a gente vem observando ao longo deste verão amazônico. Será que tem chuva agora pela manhã ou pela tarde? Fica ligado, daqui a pouquinho, logo mais, tem a previsão do tempo trazendo os detalhes da capital e interior do estado, para você que vai aproveitar o dia para visitar os cemitérios, fazer homenagens a quem já se foi. Mas o sol vai aparecendo, apesar dessa nebulosidade, entre algumas nuvens, o sol vai surgindo aos poucos aqui na região metropolitana de Belém. Vamos observar outro ponto? Vamos ver como é que está essa situação aí dessas nuvens que aparecem logo cedo? Aqui no bairro de Nazaré a gente observa até que o sol está intenso, né, sem ficar entre nuvens. É o que a gente vê aí, mas vamos ficar de olho. Geralmente, em dia de finados, costuma chover um pouquinho mais cedo. Vamos ver se hoje vai ser da mesma forma. Daqui a pouco tem previsão do tempo e a gente mostra com detalhes para você. Outra imagem na manhã desta quarta-feira para você, saindo aqui do bairro de Nazaré. Vamos à Cidade Velha. A Cidade Velha, assim como a gente observou na câmera panorâmica, muitas nuvens nos céus aí do Centro Histórico de Belém. Você vê em destaque a Catedral Metropolitana. Vamos ficar de olho nesse tempo aí e saber se vai ter chuva logo cedo ou se vai ter chuva tarde. Outro local? Vamos seguindo com o nosso giro de imagens. A gente tem aí um pouquinho para vocês dessa rotina hoje, que é feriado muito tranquila, né? Lá de outeiro, essa travessia de outeiro para Icora, se a gente está vendo aí a balsa, tudo muito calmo, né? Sem aquela movimentação, afinal, muitas pessoas de outeiro estão aí de folga. Exatamente. Vamos seguindo. Temos agora para você, aqui no Bom Dia Pará, os nossos compórteres trazendo as informações desta quarta-feira, Dia de Finados. Vamos aqui para o nosso telão, conversar com eles. Com elas, na verdade, né? Com a Fábia Cepeda e também a Brenda Rachid. Vamos com você, Brenda. Bom dia. Conte aí os assuntos que você vai trazer para a gente hoje. Bom dia, Márcio. Bom dia, Thaís. Bom dia para você de casa, que está com a gente. Começa essa quarta-feira já cedinho aqui com a gente no Bom Dia Pará. Os nossos colegas também dos bastidores aí do estúdio, um bom dia para vocês. E olha, hoje a gente tem muita coisa boa aqui no Bom Dia Pará. O quadro Pequeninos vai falar sobre brinquedos educativos. Aqueles brinquedos que ajudam no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento da criança e que são importantes. Ainda mais hoje em dia, né? Que a gente vê as crianças imersas na tecnologia, o que é bom, mas também pode ser prejudicial se for em tempo, durante muito tempo, né? Então esses brinquedos, eles vêm para ajudar nesse desenvolvimento, coordenação motora, também no desenvolvimento cognitivo. Então a gente vai ver e vai dar dica também para você pai, para você cuidador, você que tem um sobrinho, um neto, para você que tem uma criança em casa e que quer introduzir essas práticas na rotina dela, né? Então a gente vai trazer hoje no quadro Pequeninos, falar sobre muitas coisas boas relacionadas a isso, ao desenvolvimento infantil, ao desenvolvimento da criança. A gente também fala sobre o Censo Demográfico 2022. O IBGE divulgou o terceiro balanço, já foram recenseadas mais de 60%, já foi recenseado da população aqui do Pará. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse trabalho, também os desafios de desenvolver esse trabalho aqui no nosso estado, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre também a importância desse serviço, né? De saber, o Censo, ele mapeia, ele é um mapa completo, né? Do nosso Brasil, da realidade, das nossas regiões. Então é importante a gente ficar por dentro de como está o andamento desse trabalho. A gente também fala no quadro Questão de Direito sobre Testamento. Se você tem dúvida, né? De como proceder, então a gente vai tirar essas dúvidas e trazer muita informação para você. Isso e muito mais a gente vem com você daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Pará. Márcio e Thaís. Tá certo então, Brenda. Muito obrigada, viu? E você, hein, Fábia? Bom dia! Oi, Thaís. Bom dia pra você, bom dia ao Márcio, bom dia à Brenda e a todo mundo que acompanha o BBP nesse feriado, dia de finados, quarta-feira. Hoje é aquele dia que a gente aproveita para homenagear aqueles que já partiram. Foram dias difíceis, né? Anos difíceis. Então muita gente, felizmente, faz essa homenagem também às vítimas da Covid-19 que partiram. Então hoje há uma expectativa de que os cemitérios fiquem bastante movimentados aqui na região metropolitana de Belém. A gente está, inclusive, já em frente ao cemitério de Santa Isabel, no bairro do Guamá. Por aqui a expectativa, segundo a Prefeitura de Belém, é que 20 mil pessoas venham para fazer a sua homenagem, prestar a sua homenagem aos amigos, parentes, familiares que já partiram. Também hoje a gente vai fazer um giro por outros cemitérios, Márcio e Thaís. A gente também vai mostrar como é que está a movimentação lá no cemitério São Jorge, que fica na Rua da Mata, lá no bairro da Marambaia. A gente também vai dar uma passadinha lá no cemitério do Tapanã, que também é um dos mais movimentados aqui de Belém. A gente sempre vem acompanhando também ao longo dos anos bastante movimento nesses três cemitérios, que são um dos principais aqui da nossa região. E a gente vai mostrar, vem acompanhando. Lá no cemitério de São Jorge, por exemplo, há uma expectativa de movimentação de 10 mil pessoas. E tanto aqui o cemitério de Santa Isabel, que o Álvaro Ribeiro já adianta aqui as imagens para vocês, quanto o de São Jorge, há uma expectativa de abertura dos portões para que a população possa ter acesso a partir das 7 horas da manhã. Então daqui a pouquinho a gente vem mostrando essa movimentação por aqui e outros cemitérios, trazendo também informações em relação aos horários e também desvios de trânsito, de linhas de ônibus também, que devem ocorrer ao longo dessa manhã, dessa quarta-feira de finados. Márcio e Thaís, eu volto com vocês. Certo, Fábio. Obrigado. Desde já, daqui a pouco a gente conversa mais, você também, Brenda. E você que nos acompanha aqui no Bom Dia Pará, eu sempre reforço, a gente sempre reforça os contatos para você participar da nossa edição com perguntas, trazendo também sugestão de reportagens, assuntos que você acha que merece a nossa atenção. Então encaminha para a gente o nosso e-mail, é bdp.tvliberal.com.br. Você pode mandar para o WhatsApp também, que é o 999430002. E participe nas redes sociais, é só marcar a hashtag você no BDP. Vamos acompanhar agora os outros destaques da edição de hoje. Uma ação do batalhão de choque da PM desobstruiu ontem uma das mais importantes avenidas da capital. O trecho em frente ao quartel do Exército estava bloqueado por manifestantes. A interdição provocou atrasos e prejuízos na capital. O prefeito e um vereador de Porto de Móis foram presos pela Polícia Federal. Eles foram alvo de uma operação desinvestigada, desvio de dinheiro público. Veja ainda o aumento das emissões de gases de efeito estufa no Brasil, que contribuem para o aquecimento global. E no esporte, o Paissandu venceu por 2 a 0 o Tocantinópolis e avança para a semifinal da Copa Verde. Acorde bem informado. Bom dia, a Pará está começando. Hoje, feriado de finados, a gente vai mostrar para vocês toda essa movimentação que a gente sabe que muitos parentes, amigos visitam esses espaços, né? Visitam os cemitérios justamente para acender velas, para fazer as suas homenagens, enfim. Vamos então saber como é que está a movimentação no cemitério Santa Isabel. O maior cemitério da capital, quem está lá ao vivo, é a repórter Fábia Cepeda. E a gente já observa, né, Fábia? Uma certa movimentação, apesar de cedo, 6 e 9, algumas pessoas vão chegando. E também as pessoas que vendem produtos, né, velas, flores, para as pessoas justamente fazer as homenagens. Isso mesmo, Márcio e Thaís. A gente chegou aqui bem cedinho e logo que a gente chegou, já tinha uma movimentação intensa, mas principalmente das...